Salmo 110 O Reino, o Sacerdócio e a Vitória do Messias Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo Domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres. Ferirá os cabeças de grandes terras. Pelo caminho, descedentar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Pelo caminho, descedentar-se-á no ribeiro.